A ranceníase, conhecida antigamente como lepra, é uma doença infectocontagiosa causada por um micro-organismo. Sua transmissão ocorre através do contato oral, com doentes sem tratamento. A pessoa que tem a doença elimina os bacilos através do aparelho respiratório, em meio a secreções nasais e gotículas de fala, tosse e espirro. Neste domingo é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a ranceníase. Segundo a dermatologista doutora Solange, a doença pode demorar anos para se manifestar. A ranceníase é uma doença que pode demorar para aparecer, ela é causada por um bacilo e a lesão básica é uma mancha um pouco mais clara do que a pele e que é dormente. Então, você tem uma manchinha, o pessoal às vezes, todo mundo antes de ir no médico, passa um creminho, ou porque a vizinha deu, ou porque tem em casa, então parece muito com impinge. Então, você está com uma mancha, você passou um creme, passou dois, não melhorou, você tem que ir no médico. Se tiver dormência ou não, porque no começo, às vezes a ranceníase, a mancha ainda não ficou dormente. Mas com o passar do tempo, ela vai ficar. Não tem ranceníase se não tiver dormência. E a ranceníase, ela pode dar mancha branca, pode dar mancha vermelha, pode dar caroço, pode dar áreas dormentes, não necessariamente com mancha, às vezes aparentemente a pele está normal. Pode acontecer dos pelos irem diminuindo no lugar, a pele parece que não sua. É muito frequente o paciente falar, nossa, doutora, eu venho assim do trabalho, às vezes a pele está tudo poeirada, nesse lugar não pega poeira. Por quê? Ele não sua, a poeira não fica sentada ali. Então, quer dizer, aquela pele está com alteração de sensibilidade. E, então, você teve uma mancha, você não tratou, ou mesmo sem tratar, se achar que ela está com algum grau de alteração de sensibilidade, você tem que procurar o médico. Importante medida de prevenção é a informação sobre os sinais e sintomas da doença, pois quanto mais cedo for identificada, mais fácil e rápida ocorrerá a cura. O tratamento é gratuito, o governo dá o tratamento. É o mesmo tratamento que você vai fazer em qualquer lugar do mundo, porque é doação da Organização Mundial de Saúde, é um remédio fabricado fora do Brasil, então, em todo lugar do mundo é o mesmo tratamento. O tratamento dá um resultado ótimo, hoje o paciente fica curado, o tratamento vai depender da forma de doença que ele tem, se ele tiver uma forma inicial, ele vai tratar seis meses. Se ele tiver uma forma mais antiga, mais complicada e for de uma forma contagiosa, ele vai tratar, no mínimo, durante um ano. Então, se ele tiver uma forma inicial, ele vai ter uma forma inicial, ele vai ter uma forma inicial, que ele vai ter que fazer em qualquer lugar. Ele vai ter uma forma inicial, ele vai ter um trabalho ao edifício. O que é isso?